e olha essa represinha aqui e fazer a filmagem dos caminhões aqui porque essa maravilha aqui tem essa aqui mais três para baixo incrível né digna de registro olha isso olha ele parece que está na floresta europeia rolê rural se inscreva comente acione o sininho e prestigie o canal